Estamos aqui mais uma vez com o sócio do canal, João Cortez! O sócio do canal. João, peraí. João Cortez, meu amor, meu amigo, meu lindo, meu ruivinho. Agora falou meu nome certo. Mas gente, eu não tô acreditando que eu tô errando. Enfim, estamos aqui para mais um game. Vamos tirar tudo desse menino. Você já deixa o seu joinha. Obrigada por estar aqui com a gente. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Deixe seu comentário. Vamos lá. Ai, é um jogo de confissões. Então ele vai ter que falar tudo. Mas só para a gente, tá, João? Para você ficar tranquila, só para o canal. Você não vai sair daqui. Então fica bem à vontade, tá? Eu tô bem à vontade. Fica bem tranquilo. Eu tô bem à vontade. Qual foi a sua maior loucura de amor? Qual foi o maior fora que você já levou? Qual a maior traição que você já sofreu? Que pessoa você não beijaria de jeito nenhum? Quem foi a pessoa que você mais prejudicou na vida? Uma vez eu bati. Quem você já julgou pela aparência e depois surpreendeu positivamente ou negativamente? Eu vou ser muito sincera aqui. Quando eu conheci a Gisele, até eu conheci ela... Porque quando eu conheci ela, eu falei, vixi, é uma dondoca. Mas por que as pessoas acham, né? Porque é loura, porque guarda loura, maquiagem, mas não sabe que tem uma vassoura em casa que lá não sabe. Aí eu falei, vixi, é uma dondoca dessas aí. Só que não, ela não é. Ela é incrível. Ela é incrível. Ela é um ser humano abençoado. Ai, olha quem fala. Ela é um ser humano abençoado. Ela é de uma genialidade para o humor. Eu vou chorar, gente. Ela é de uma genialidade para o humor. É de um timing que é bizarro, senhoras e senhores. Que fofo. Para, para. De verdade. Se hoje fosse seu último dia de vida, o que você gostaria de fazer? Eu voltaria para São Paulo imediatamente e ficaria com a minha família. Me leva? Levo. Mas eu ia poder ir junto, levava a Nicolas, Pepe Rodriguesinho. Vamos todo mundo. E a taxa é essa. Eu ia voltar para São Paulo. E a taxa é essa. Eu ia ficar almoçando e tomando vinho a tarde inteira com a minha família. Você faria sexo por dinheiro? Se sim, de quanto seria o mínimo? Não tem, não. Jamais. Eu jamais faria sexo por dinheiro. Tem a possibilidade. Isso aí eu já respondo por ele. Não, nem, nem. Não. Se eu quisesse, eu não deixaria. É. Que pessoa você não beijaria de jeito nenhum? Donald Trump. Donald Trump. Também. É, eu não beijaria o Donald Trump de jeito nenhum. Você sabia? Isso é sério. Que eu estava assistindo Fantasma da Ópera em Nova York, tipo, há uns anos atrás. E esse homem deu em cima de mim? O Trump? Segurança veio e eu, assim, o máximo que eu consegui fazer, ele não era, tipo, candidato, nem ninguém falava disso. Eu tenho uma foto com ele e ele com a mão bem boba aqui, assim, e eu, tipo, travada, assim. Nossa. Tá? Nossa. Trump, presidente dos Estados Unidos, já deu em cima da Gisele Prats. Isso é verdade. Olha só. Eu tenho um amigo que estava comigo que é testemunha. O que foi acontecendo por 60 anos? 60 anos. Eu não acho vantagem. Não, não acho vantagem. Qual foi o pior presente que você já recebeu e de quem? Nossa. O de quem não precisa? O de quem não precisa. O de quem pior, eu não sei. Você já mandou nudes? O que você... Eu já sei. O que costuma fazer quando ninguém está olhando pra você? Cocô. É, é, é. Cantar muito. Eu canto o tempo inteiro. Eu tenho vergonha de cantar na frente das pessoas. Mentira. Ele canta no meio da rua, ele canta o tempo inteiro. Canta. No meio da rua, no saguando hotel. Ah, tá, é verdade. Eu não entendi a vergonha disso. Canta no táxi, no Uber. Canta. Qual foi a sua maior loucura de amor? Eita, teve. Eu fui no aniversário do atual cara que estava com ela. Aquela gente já tinha separado, mas eu fui lá. Fazer? O que eu fui? Eu não sei. Fazer? Tem fases da nossa vida que a gente faz coisas que não fazem sentido. Então... Esse mazoquismo. Vamos conversar depois, tá bom? Teve outra, teve outra. Isso antes, com outra mulher. Mas eu convidei ela pra ir num show do High School Musical e eu paguei um ingresso mais caro pra levar ela no show do High School Musical. Isso eu não acho loucura. Você não viu o preço do ingresso? Ai, eu já fiz algumas, não vale a pena nem contar. Você já foi vítima de preconceito? Se sim, o que aconteceu? Ô, rapaz. Ô, rapaz, eu também. Já, já fui muita vítima de preconceito, assim. Porque eu era na escola, na fase 13, 14, 15, 16. Mas aí bullying. Bullying total. Porque eu era magrelo, cabelão, óculos, aparelho fixo. Não, mas eu digo preconceito, tipo, da pessoa ou te julgar por uma estética, por uma aparência. Eu acabei sofrendo um pouco porque as pessoas nunca acham que você é mais do que aquilo ali que você tá apresentando, entendeu? Todo mundo acha que eu sou sempre aquela pessoa engraçada, bobona e que tá sempre sorrindo, sempre tudo bem. Só que as pessoas não fazem ideia. Não, não fazem ideia. Elas não fazem ideia. Que é isso mesmo. Que é... Eu não vou fazer ideia. Que é só isso. Qual foi a última vez que você fez xixi nas calças? Eu tenho, ó. Eu? Foi outro dia. Qual foi o maior fora que você já levou? Nossa, eu levei um fora uma vez na Itália. Eu atravessei o salão inteiro pra falar com ela. Tadinho. E aí eu fui lá. Era um tempão, aí eu fui lá pra falar com ela, pra me declarar. E eu comecei a explicar que ela era linda, que eu era brasileiro. Ela, tipo assim, ela tava meio escutando. Quando ela vira de frente, ela fala... Eu nem lembro o que ela falou, mas era alguma coisa, tipo assim... Desculpa, eu não tô entendendo o que você tá falando. Quem é você? Mas ela falou de um jeito tão desprezível, assim, tipo... Quem é você? E virou de costas. Na hora foi tão humilhante. Mas eu já levei vários fora. Vários fora. Eu já levei vários fora. Eu pedi minha namorada em namoro. Primeira namorada que eu tive, eu pedi em namoro na frente de um restaurante, com um buquê de flores. E eu ajoelhei pra ela e ela disse não. Você tá falando sério? Tô. Depois ela disse sim, mas na hora... Por favor, diz o nome dela. Ela disse não. O que você faria se trocasse de sexo por apenas um dia? Se eu pudesse mudar alguma coisa dentro do cérebro masculino com relação ao olhar pras mulheres, assim, eu acho que eu tentaria mudar uma chave. Eu me produziria muito bem e eu iria pra uma festa, eu acho. Você tem fotos ou vídeos comprometedores no seu celular? Tem. Mas aí não pode, né? Tem. Acho que todos temos, né? Você que está aí assistindo sabe que tem. Preciso fazer essa pergunta, assim. Essa mesmo. Qual a maior traição que você já sofreu? Olha, eu... Eu tô com uma frente... Cara, a Gisele... Eu tô com uma frente de umas histórias... A Gisele tem uma traição. Mas é assim, ó... Ela tá com uma novela, gente. A novela chama Traições. Novela das nove. Mas Deus é maravilhoso. É justo. Já tá caindo assim, ó. Já tá caindo. E eu tô ganhando muitos presentes. Eu tive uma namorada que me traiu descaradamente. A gente tava namorando e ela me traiu na festa de encerramento de um projeto que ela tava participando. E ela nem aí. Mas às vezes também tem traições ruins de amigos. Amigos também dói mais. Amigos do eu também. Dói mais. E aí você fala, que isso, cara? Por que que faz uma coisa dessa, sabe? Por que que sai distribuindo informação? Mas eu vejo como tudo livre aumenta. Eu acho. A gente aprende com tudo. Eu concordo que são lições... Tudo isso, gente, são lições pra vida. Eu me sinto um ser humano muito melhor hoje do que eu era três anos atrás. Não, eu também, de verdade. Dois anos atrás. Não, eu acho que cada vez, assim, é um processo. Tudo vem e tem uma explicação. Por que que você precisa passar por aquilo. Eu super acredito nisso. E hoje eu sou cercada de pessoas lindas. As pessoas que têm que ficar na sua vida ficam. Exatamente. Quem não tem que ficar vai embora. Exatamente. Quem tem que ficar, fica. E vocês aí, fiquem comigo, viu? E vocês têm que ficar. Eu amo vocês, tá? Muito obrigada. Adorei. Agora dá tchau pra eles, então. Galera, foi um prazer estar aqui. Beijo, gente. Obrigada por vocês estarem e continuarem aqui. A gente fez um monte de perguntas aqui. Escreve a resposta de vocês aqui embaixo no comentário. Ah, eu quero saber o que vocês vão responder. Eu vou adorar ler. Beijo.